Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês aí? Espero que sim. Galera, pra quem não me conhece, sou o Emerson, aqui do Lago de Bacia. E aí hoje eu vou mostrar pra vocês todo aquele nosso zalevino, que eu já comecei em vários vídeos aí postando, desde o dia do nascimento, desde o dia que nasceu ali na criadeira. E aí agora tá na hora de eu voltar eles, todos pra criação. E eu vou mostrar aqui pra vocês também, tá? Tem a criação de peixe, de platy, lebiste, molinésia, espadinha. Eu tenho todos aqui e tô comprando vários outros, tá bom? Se você tiver alguma loja de referência, já escreve aí embaixo aí pra mim, pra eu poder tá visitando, poder tá conhecendo e poder tá trazendo um peixinho diferente aqui pro laguinho, tá bom? Eu tô procurando em várias lojas aqui da minha cidade, já procurei umas cinco. Cada uma delas eu chego, tem um peixe mais lindo que o outro. E vamos lá pro vídeo? Então bora lá galera, vou falar pra vocês ali da raçãozinha que é a Nutrifish, que eu tô dando pra eles, tá bom? Esses peixinhos aqui já estão em torno de 45 dias, que eles já tem aqui nesse aquário. Um aquário que tá com água alcalina, tá? Tem essas plantinhas aqui em cima aqui, que é a Salvínia. É uma ótima planta pra você que quer ter alevinos e se alimentam bastante. Galera, quero mostrar pra vocês aqui, ó. Eles bem de pertinho, olha que lindo. Tem uns vermelhinhos, tem uns bem pretinhos. Já temos fêmeas já de bupi, que dá pra ver bem. Tem uns machinhos e são esses aqui, ó. Esses que estão aqui na frente, que eu vou transferir ali pra caixa. Olha que lindinho que eles já estão. Eles são de molinésia. Só que eles são aquelas molinésia meio prateada, sabe? Que tem uns pintinhos. Ela é bem pretinha, mas tem uns pintinhos prateados. E eu vou alimentar eles aqui pra eles subirem, pra vocês poderem estar vendo melhor. Olha aí. Galera, são muitos. Muitos, muitos, muitos. Eu não parei pra contar ainda, tá? Mas eu tenho a certeza absoluta que são bastante. Todos os dias aqui na caixa. E aí, galera. Todos os dias eu tô vindo aqui na caixa e tô tirando uns 10 alevinhos. Chega a ser 15, 20 até no dia. Tá criando bastante. Eu tô muito contente com essa criação. E aí vocês já deixam lá no comentário o que eu tô dando de alimento pra eles. Que eles estão ficando tão bonitos desse jeito, tá? Olha a criação. Olha esse legiste, galera. Que lindo. Vamos lá. Vamos começar a tirar. Vamos lá, galera. Vamos começar a retirar aqui os maiorzinhos, tá? Eu vou passar eles pra caixa. Vou colocar aqui primeiro aqui uma bacia que tá perto de mim. Mas antes disso, galera. Já deixa aí no comentário se você já criou poicilide. Se você já criou espadinha, molinésia. Esses peixinhos que são muito lindos, bem coloridos. E um peixinho muito fácil de criar. Não é um peixinho enjoado, que tem que ter um monte de parâmetro, não. É um peixe muito bom de criar eles. Deixa aqui no comentário aqui se você teve uma experiência boa com esses peixinhos. Eu gosto demais, galera. Confesso que eu sou fã desses peixes. E aí eu vou mostrar pra vocês também a caixa. Como que ela tá, a montagem. Já tem bastante vídeo aqui no canal. Então já se inscreve, já olha aí já, tá bom? Tem muito, muita, muita novidade pra vocês aí sobre essa caixa. Olha, galera. Esses aqui são os primeiros que começaram a nascer em casa, ó. Como eles já estão bem grandes. Já estão com uns... Com uns dois centímetros. Bora lá, galera. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou falando. Enquanto vocês vão assistindo aí. A captura dos Alevino. Eu vou falar um pouquinho sobre a ficha técnica dos Platy. Tá bom? Ele é da família dos Poicilídeos. O nome mais comum dele é Platy. Tá? E aí na distribuição dele é da América do Norte e América Central. O tamanho dele adulto pode ser de seis centímetros. Pode chegar a seis centímetros. O mais comum é quatro centímetros. Mas eu já vi uns bem grande aqui na loja do Mundo Animal. Tá? Já vi uns bem grande no lago. Então quanto mais alimento, um lago, bastante espaço. Os cuidados, aí vocês vão ver eles crescer bastante. Tá? Expectativa de vida deles são de três anos. Comportamento pacífico. Porém, galera. Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Às vezes você introduzir eles junto com quingos. Peixes que tem um nado mais lento. Aquelas nadadeiras que chamam muito a atenção. Tá bom? Eles podem querer ficar ali mordiscando as nadadeiras dos peixes. Tá joia? O pH deles, galera. É alcalino. Entre sete a oito. Tá? Se você manter ele nisso aí, você não vai ter problema. Dureza. Entre nove a dezenove. Temperatura entre dezoito a vinte e oito grau. Tá bom? Eu tô fazendo esse vídeo gravando no verão. Tá? Então, eu não tô colocando termostato nem nada. Até vai ter um vídeo aí como que eu vou dar uma... Vamos dizer assim, permeabilizar essa caixa. Umas caixinhas de alumínio. Tá bom? E aí eu quero mostrar isso aí pra vocês. Futuramente, a hora que chegar o inverno. Tá? Pra mim não ter problema com... Pra eles pararem de se alimentar. Acabar ficando doente. Então, eu quero mostrar isso aí pra vocês. Mas, no momento, eu não tô usando termostato. Tá? Temperatura ambiente. Tá joia? A distribuição deles é... É... América do Norte e América Central. Tá bom? Introduzido e estabelecido em diversos países, incluindo o Brasil. Pode ser encontrado nos estados do Espírito Santo e São Paulo. Ocorre em canais e valas de fluxo de água, tipicamente lento. Além... Além de pequenos córregos e brejos. Galera, vai ter um vídeo muito top. Já deixa aí no comentário se vocês vão querer assistir esse vídeo. Eu encontrei um lugar onde tem platinha, espadinha, selvagem. São bem coloridos. São coisas mais lindas. E aí, eu tô tentando ir nesse lugar aí. Pra mim poder fazer um vídeo muito da hora. Eu trazendo eles aqui pro laguinho. E eu tenho certeza que vocês vão curtir. Vocês vão gostar desse vídeo, tá bom? Então, já deixa aí seu like. E já deixa no comentário. Então, galera. Voltando pro vídeo aí. Aqui são... Os alevino que ficou, tá? Ainda ficou muitos ainda. Acredito que deve ter mais de 100 ali. Tá bom? Assim que eles foram crescendo. Vocês vão acompanhando. Vou soltar eles todas as vezes aqui na caixa. Dos platizinhos de cola que tem. Das molinésia preta que tem também. Gopi e tudo mais. Tem esses aqui. Eu encontrei umas molinésia tangerina também que são lindas. Umas amarelinhas. Mas os peixinhos que vão lá pra caixa são esses, ó. Os peixinhos que vão lá pra caixa são esses aqui. Também são bastante. Eu acredito que ali deve ter... Em torno de 20 a 25. Peixinho, ó. Esses já são os maiores. Esse aqui eu já tinha medo de predar os menorzinhos que ficam ali no aquário. Mas eu acredito que isso não aconteceu não, tá? Porque todos que eu fui soltando, galera. Todo dia cedo eu venho aqui e fico de olho. Todos os dias de manhã eu venho aqui e dou uma observada. Não tive perda nenhuma. Olha essas espadinhas sangue que lindo, ó. Bem vermelho. Então, eu não perdi não. Se você tá pensando em iniciar uma criação. Então, acompanha nossos vídeos, galera. Deixa bastante perguntas. Pode perguntar bastante aí. Talvez algumas coisas eu esqueci de falar aqui agora. Mas aí vocês perguntando eu vou buscar a informação e vou passar tudo pra vocês. E olha que lindo. Que tá esses aqui também, ó. Sobre essa plantinha salvínia. Esse aquarinho aqui também que eu montei, ó. Tudo isso daí vai ter vídeo pra vocês. Pra vocês saberem como que eu fiz. E aí, galera, no ambiente natural deles, eles se alimentam de vermes, crustáceos, insetos e matéria vegetal, tá? Que é o que tem nessas plantinhas que eu coloquei aí no aquário. Vou jogar um pouquinho aqui pra vocês verem. E olha só. Como eles vêm tudo aqui em cima aqui, ó. Na superfície buscar já, ó. Olha aí. Eles já vêm tudo na superfície buscar, mesmo sendo pequenininho. E aí tem muitos outros organismos aí pra eles estar comendo. Mesmo bem pequenininhos. Olha esse aqui, ó. Esse aqui a gente tirou, acho que faz uns quatro dias, mais ou menos. A gente tirou esse, ó. Ficar mais longe pra você ver o tamanho que ele é... Como ele é bem pequeno mesmo, ó. Ok. Então é isso aí. Agora a gente vai colocar esse outro lá na caixa, lá na criação. Que já foi o dos nossos primeiros. Platizinho, espadinha, molinésia. Que cresceram. Aqui no aquário.